A receita de hoje pessoal é um delicioso bolo de laranja caramelizado, sensacional, uma delícia gente que eu tenho certeza que todos vão amar essa maravilha, super fácil, super rápido e muito prático de fazer vamos lá aprender essa maravilha, para isso em uma tigela a gente vai adicionar 3 ovos vamos adicionar 300 ml de leite e vamos adicionar 1 xícara de óleo, tá pessoal? a minha xícara ela mede 240 ml, vamos adicionar 1 xícara de açúcar e bater bem por alguns minutinhos, tá gente? sensacional, uma delícia de verdade, você que está chegando agora, já deixa aqui a cidade de onde você nos assiste para eu te mandar um grande beijo e um forte abraço, tá pessoal? no finalzinho dessa receita, eu quero saber a nota que vocês vão me dar para essa receita, tá pessoal? ficou um bolo sensacional, já vai recheado no forno aqui a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá gente? vamos misturar devagar mesmo o segredo do bolo é esse, misturar bastante olha só, vamos fazer isso que sensacional pessoal, que sensacional é esse bolo, é um sucesso de verdade misturamos bem gente, agora a gente vai colocar uma colher de fermento químico, tá? e vamos misturar por mais 2 minutinhos devagar mesmo, tá gente? para o fermento agir bem e subir bem legal esse nosso bolo de laranja delicioso na forma a gente vai adicionar rodelas de laranja, tá pessoal? eu usei aqui 3 laranjas bem grandes se você quiser colocar um pouco de manteiga na forma, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? olha só, colocamos, agora vamos adicionar a massa pessoal, espalhei bem, olha só e aqui eu tenho um recheio, pessoal esse recheio eu preparei ele com 200 ml de leite 2 colheres de sopa de amido de milho meia caixinha de leite condensado alguns pedaços de laranja, tá? e misturei bem no fogo, tá? por 10 minutinhos e ficou pronto vou deixar todos os ingredientes aqui abaixo, tá? então, acabou de ver essa receita você vai e copia os ingredientes, tá pessoal? vamos levar para o forno por 40 minutinhos já pré-aquecido olha só como que vai ficar essa maravilha, gente muito bom, com um bolo sensacional uma maravilha vamos tirar um pedaço aqui, eu vou mostrar para vocês já desenformei ele olha só que lindo então pessoal, eu espero que todos tenham gostado se você gostou, você quer seguir eu aqui da página Comida Simples já sabe o que fazer comentar e compartilhar bastante com seus amigos, tá pessoal? eu espero demais que você tenha gostado dessa receita então, um grande beijo um forte abraço que Deus abençoe a vida de cada um, tá? até o próximo vídeo se Deus quiser Legenda Adriana Zanotto